Celebramos a ordenação sacerdotal, não é? Presbiteral de Dom Orlando Brandes. Ele nos deu a graça de vir ao nosso estúdio, aqui a nossa casa, pra tomar um café, conversar um pouquinho. Por isso, parabéns e a sua bênção. Seja muito bem-vindo. Mas com ele está o nosso reitor, tão querido também, já estava com saudades do Senhor. É ele que fez a mim aqui, ó. Olha, obrigado. Hoje é dia de festa, dia de alegria, Dom Orlando. Estamos em família, não é? Que alegria. Padre Eduardo, sua bênção, bem-vindo, bom dia. Uma alegria muito grande. Eu estava fazendo as contas, Dom Orlando, quando o Senhor era padre, eu não tinha nem nascido ainda. Ih, olha lá, será? Em 74 eu fiquei padre em 74. Pois é, eu nasci em 68. Olha aí. Que bênção, hein, Dom? Estou ficando velho, então, hein? Ah, mais experiente, né, Dom? Que bacana. Que bacana, né? E hoje, graças a Deus, estamos celebrando aqui em família. Conta pra gente um pouco como é pro Senhor chegar à Aparecida, olhar pra mãezinha e elevar os olhos pra ela nesse dia especial. Então, muita gratidão, até porque Nossa Senhora marca muito o sacerdócio. Numa ocasião, lá em Londrina, eu fiz uma cerimônia com os padres, dizendo assim, agora, cada um de vocês vai contar a sua experiência com Nossa Senhora. Todos falaram. E umas experiências são mais lindas do que a outra. E eu estava até com medo que os padres não falassem, porque sabe como é que é. Os padres chegam com vergonha de falar na frente do bispo, né? E foi uma grande surpresa. Então, Nossa Senhora marca muito... A minha mãe era muito devota à Nossa Senhora, a minha mãe não sabia nem ler nem escrever, mas era catequista. E o padre dizia assim, a sua mãe é uma das melhores catequistas. E ela tinha fama, a minha mãe, de ser mãe dos padres, porque eles sempre iam lá em casa, um cafezinho bom, ela acolhia muito bem. Tudo isso fez parte da história da minha vocação, claro, né? E nós somos 37 padres lá de Urubici, porque o nosso parco mandava toda a juventude para o seminário. Ele dizia assim, se vocês não ficarem padres, ao menos terão bons estudos, não é? Enfim, somos 37 de lá. Meu irmão mais velho estudou, foi para o seminário. Ele abandonou, até fugiu do seminário. Ele foi primeiro que o senhor para o seminário? Ele foi primeiro, era a irmã mais velha, eu sou o sexto da família. Pois bem, e então, quando a mãe estava fazendo o enxoval para ele ir para o seminário, ela estava grávida de mim. E ela conta, eu estava rezando e dizia, esse vai ser padre. Sobrou para mim, desde o útero materno. Que legal, que história bonita. Se a gente chega aqui até hoje é porque a graça de Deus vem de longe, não é? Toda a vocação, no fundo, surge do coração de Deus, não é? Um plano de Deus para cada vocacionado. E Deus nos chama pensando em você, pensando no povo de Deus. Esse é o sentido do vocacionado, a vocação para a missão. E Dom Orlando, sabe, eu sou um jovem sacerdote, o senhor celebrando esse dia especial. Que mensagem o senhor deixa para os jovens vocacionados, sacerdotes, deste tempo, o senhor celebrando com perseverança essa graça de Deus? Que mensagem o senhor deixa para nós jovens? Olha, para os seminaristas jovens, eu digo assim, estudem bastante e rezem bastante. As outras coisas virão por acréscimo. Agora, na sacristia, ainda repeti isso, porque eu trabalhei 20 anos na formação dos sacerdotes. E para a juventude, dizer assim, olha, a beleza do sacerdócio é a salvação das pessoas. Por que não dar o seu sim? É o seguimento de Jesus. É a gente fazer o bem para a humanidade. Então, o sacerdócio não é em si uma honra, mas o sacerdócio é uma graça em favor do povo. Todo padre existe para o povo e é tirado do meio do povo. Então, temos razões assim tão bonitas e bíblicas e, vamos dizer assim, necessárias e fortes para a gente dar o nosso sim. Mas eu entendo, padre, que dar o sim de hoje é um pouco mais difícil do que no nosso tempo, porque estão nascendo muito poucos filhos e os pais ficam muito, 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 muito grudados nos filhos. E aí temos um problema vocacional muito grande, tanto feminino como masculino. Então, eu penso assim, e sempre falo, porque eu fui professor dessa matéria, de família e tal, de que os casais se abrirem mais um pouco para terem mais filhos, não é? E isso faz bem para eles, faz bem para... O filho único sofre muito, sabe disso? É, não é bom a gente ser filho único. Agora, a gente entende tantas outras razões, não é? Mas, enfim, os pais da família também são grandes semeadores de vocações, não é? A oração dos pais, a presença na igreja, não falar mal dos padres na mesa, não é? E por falar em mesa, estou me lembrando que eu fui fazer uma visita, já era padre numa família. Aí a vovó da casa, para fazer média comigo, disse assim, ó, bispo, esse meu neto aí, ele vai querer ser padre. O menino levantou bravo e disse, ó, a vovó pirou, ó, bispo. Está vendo? Que desde pequenino tem essa antivocação, é impressionante isso, não é? Então, a gente trabalha a vocação, padre, desde o útero matérico, sabe? Sim, do que é dom. Encontra o apoio, né? O senhor deve ter encontrado também muito apoio pelo caminho. Muito apoio. Quantas histórias. Já vou lembrar de um já, minha filha. Nós éramos pobres. O padre se encarregou de me dar uma ajuda, mas ele pifou. Então, uma religiosa assumiu as despesas do seminário. Ela trabalhou muito, vendia pastéis, fazia sapatinho de criança, que ela trabalhava no hospital. E era uma irmã muito querida, não é? Porque fazia até cirurgias que o médico não conseguia fazer, ela fazia. Enfim, então, foi a primeira grande ajuda. Agora, outras ajudas grandíssimas, né? De formadores, de colegas, dos leigos. Os leigos nos dão muito apoio, não é? Porque os leigos admiram muito o sacerdote, não é? Então, a gente recebe todos esses apoios aí, sem dúvida nenhuma. Está chegando o aniversário da nossa família também, não é? É, mas tu quer ver, minha filha? O padre Eduardo está aqui me cutucando para você fazer uma pergunta para mim. Vamos deixar, então. Deixa, deixa. Dom Orlando, o ano que vem é um ano vocacional, não é? É a terceira vez que a CNBB chama esse ano vocacional. E a minha vocação foi fruto do primeiro ano vocacional, em 1983. Eu acabei entrando no seminário em 1985. Eu vejo aqui na Arquidiocese de Aparecida, sobretudo nos últimos 20 anos, como que aumentou o número de vocações. A gente vê os padres jovens muito dedicados, empenhados. Eu acho que isso é fruto também da oração vocacional que se realiza nas paróquias, nas comunidades. O que significa rezar pelas vocações, Dom Orlando? Significa demais, né, padre? Mas parabéns, Deus, teve uma grande afeição em escolhê-lo para o ministério, né? O senhor é muito amado, muito benquisto entre os redentoristas, entre seus alunos e agora aqui com o povo. Nós temos que agradecer muito o seu sim, a sua vocação. E claro, Jesus mesmo disse, né? A Mestre é grande, os operários são poucos. E lá nos Estados Unidos, tem uma diocese, eu li isto, com 700 padres, uma diocese que é pequena. E aí foram pesquisar, ver por que que era? Todos os dias a adoração ao Santíssimo Sacramento, isso que o senhor está falando, então, da oração pelas vocações. E eu, além da oração, padre, eu sempre digo assim, aprendi isso com o padre Comblen, um grande teólogo. Comblen diz assim, você vai na universidade, aponte o dedo, você não pensou em ser padre? Então a gente reza e aponta, dá um susto. Mesmo que o neto diga, a avó pirou, não é? Mas a gente não desiste. Então, rezar e estimular, rezar e perguntar, rezar e apoiar. Porque hoje existe muito bullying vocacional. Numa sala de aula, ninguém diz, eu vou ser padre com medo de levar uma vaia, não é? Às vezes o bullying começa em casa, não é? Quantas pessoas vieram para nós e dizem assim, a última coisa que eu quero para o meu filho é que ele seja padre. Não, tem isso? Tem. Então a oração, ela é um grande apoio, uma grande caridade, um grande incentivo para as vocações. E até nós temos que obedecer ao nosso senhor que pediu isso. E Deus seja louvado pelo seu ministério e o seu também, que está começando. Eu estou velho, meu filho, então. Então, Orlando, nossa, temos muito a agradecer a participação do senhor. Peço de maneira muito especial que São José continue a cuidar da vida do senhor, a inspirar também para que o senhor continue cuidando da gente, viu? Muito obrigada por tudo sempre. Amém. Eu só quero terminar, então, dando um elogio também para Dom Cláudio Humes, que nesse momento está sendo sepultado lá em São Paulo. O lema franciscano dele é essa. Todos somos irmãos. Mereceu uma encíclica do Papa Francisco. Todos somos irmãos. Dos índios, dos negros, dos pequenos, dos grandes, dos nossos adversários políticos, de mentalidades e religiões diferentes. Todos somos irmãos. E é isso que muda o mundo, isso que faz a vida feliz. E porque todos somos irmãos, o sacerdote sempre ajuda-nos nessa fraternidade, nesse relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os irmãos e com o pé no chão, a natureza. Amém. Obrigado a todos. Amém, Eduardo. Muito obrigado. Parabéns. Deus lhe pague dessa visita feliz e abençoada. Obrigado também da visita do nosso querido reitor. Uma alegria, Jonas. Muito obrigado. Não queria vir aqui. Eu que trouxe o outro. Um trouxe o outro, viu? Eu acho que foi assim, viu, combinado. Eu acho que foi assim, viu?